Esse aqui é o Gustavo, Gustavo aqui tá recebendo aqui da RDW Brasil Sportamala aqui, ó, cheio de coisa. Gustavo, nós vamos lá pra cima, você vai ver o que te espera aí, tudo bom? Oi, tudo bem? Jóia, estamos chegando aqui com tudo aqui, o seu Alberto aqui, trouxe nós aqui, cadê o seu Alberto apareceu aqui? Tá, jóia? Depois eu volto mais aí, com mais detalhes aí da entrega. Bom, gente, esse aqui é o Gustavo, eu cheguei aqui na casa dele agora, vou estar começando a desembalar, eu vou orientar ele mesmo a desembalar pra que ele aprenda como reembalar novamente, como transportar um notebook gamer na sua própria mochila, beleza? Então, tá aqui Gustavo, pode abrir sua mochila, esse é o notebook gamer, começa a abrir por aí, sempre quando você for tirar ele, sempre tire ele depois que você abre o zíper deitado, pra evitar que caia, esse é o seu headset, ele já tá pré-desembalado, que é pra você transportar ele de uma forma mais prática, aonde ele caiba na mochila e eu retirei a maior parte da caixa, pra que você tenha mobilidade de tá levando ele na mochila, tá? Vou começar te explicando através dele, você tirou o headset... Presta atenção, Gustavo! Tirou da caixa, aqui tem um lugar pra você pôr o dedo, tá? Puxou, vou te ensinar a montar o headset, porque tudo isso você precisa tanto quanto montar e aprender a montar e desmontar. O headset, ele vem com uma tampinha aqui que você precisa guardá-la, que é a tampa do microfone, tá? Vou deixar dentro daqui do buraco da caixinha dele, esse é o microfone, tem um guia do encaixe, entendeu? Guia pra lá, encaixa pra cá, tá? Esse microfone, ele tem a captação por essa parte reta, tá? E essa outra parte aqui, também tem a abertura de entrada de áudio. Qual que é a dica? Quando você posiciona o headset na cabeça, aqui pra mim eu tenho uma regulagem de altura aqui dele, né? Pra você, acho que talvez não precise tanto esticar ele. Quando você... Nunca faça isso, né? Tá aqui, tô mostrando aqui, deixa eu vir mais pra cá um pouquinho, não sei se tá aparecendo aqui. Nunca coloque assim, já é uma dica já aí pro pessoal que vai assistir, você sempre tira do alinhamento daqui, puxa e faz esse S e vira aqui, ó. É sempre assim, eu não tô olhando no espelho, não tô olhando nada, porque já tô habituado a fazer. Por quê? A sua respiração e a sua fala não fica aquele sopro no microfone enquanto você tá falando com seus amigos durante um jogo, tá? Melhor jeito é isso, ó. Dá uns quatro dedos aqui e fica assim, tá? Aí, vou soltar aqui. Interessante. Já pode experimentar, que eu já vou te ajudar a ajustar ele. Pode abrir que a haste dele é de aço, não quebra. Tá aqui, tá certo. Ó, abriu aqui. Puxou com o dedo. Tá vendo, ó. A posição dele é sempre essa daqui. Sim. Tá jóia? Tá. Então tá bom. Vamos lá pro resto? Uhum. Vamos. Tá parecendo o nosso trogalo. Senta aqui, seu amor. Galvão, o Enzo, pra dar a transmissão dos outros. Galvão, o Enzo, pra dar a transmissão dos outros. Ó, um outro item também do headset. Desse jeito aqui, você pode utilizar ele no celular, tá? E, dessa forma aqui, você separa... Não esqueci de mostrar, vem junto também naquela caixinha. O microfone do fone. Ah, tá. Tá? Entendi. Entendeu? Tá vendo? Presta bem atenção, Gu. Primeiro passo. Essa parte aqui fica a fonte. A fonte, ela já tá embalada numa quantidade de fio suficiente pra ela ficar escondida atrás do notebook em cima do suporte ali. Entendi. Então, eu já separei a quantidade de fio, enrolei, porque depois que você assistiu no meu canal do YouTube e que você não viu porque não tá disponível lá, vou liberar o vídeo pra você tá assistindo, que era uma surpresa. Vai poder acompanhar junto desse vídeo também. Como foi preparar tudo isso lá, medir a distância dos cabos como se fosse já na sua casa pra optimizar o tempo aqui. Entendi. Tá joia? Tá joia? Tchau. 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 Então, dessa fonte aqui, a gente põe para cá, não, daí tem só o cabo de energia que ele vai plugado na fonte aqui, você sempre guarda dessa forma nesse lugar aí, se você não desenrolar esse fio, porque a gente já trouxe a extensão para ligar o resto, você só precisa plugar aqui, e esse daqui na régua que eu trouxe, que vai ligar o resto do equipamento, esse aqui vai ficar atrás do notebook, esse aqui já tem a distância certinha para ligar, fazer a alimentação dele, já está organizado aqui, e esse daí é o seu notebook game, deixa eu segurar aqui, puxa aí. Nossa, como é que é isso aí? E é pesado, né? Ele já vem com uma placa de vídeo dedicada, uma Radeão 500 e 42 GB dedicada, ele trabalha com o sistema A12, que são as APUs da AMD, então na verdade ele trabalha com dois tipos de vídeo, mais o processador, para estar te dando uma jogabilidade boa aí. Aí já tem alguns jogos, já criei uma conta para você na Steam, já criei um e-mail, já deixei um jogo de brinde aí presente da RW Brasil, tá? Obrigado! Chegou! Muito obrigado, hein? Onde que eu pôs isso daqui? Aí agora, vamos posicionar ele por enquanto aqui, para a gente abrir, para a gente abrir, tem, para a gente abrir esse daqui para ir já colocando ele em cima do local onde ele vai. Eu escolhi essa base aqui de notebook para manter ele ventilado, tá? E não ter perigo dele cair ou escorregar, enfim. Bom, como padrão, esse tipo de base, você, com esse cabo aqui, até uma dica para todos aí, alimenta o sistema de ventilação pela porta USB do computador. É um motorzinho aí com hélice. Ah, tá. É o cooler. É que ele ventila, para ventilar para o mundo. Para não aquecer. Isso. A dica que eu tenho é o quê? Eu trouxe um adaptador de 5 volts para que ele fique direto na energia. Ele não vai ocupar uma porta USB do seu notebook e assim aumenta a vida útil do seu notebook, porque muitos acontecem em dois incidentes. Ou queimar a porta pelo consumo excessivo de muitos periféricos desconectados no USB. E o outro, às vezes a pessoa esquece de desatar esse cabinho aqui e vai tirar o notebook. e aí ele acaba causando um acidente, até mesmo quebrando a porta puxa tudo. Uhum. Então, esse daqui tem uma travinha aqui. Deixa eu ver se tá aqui dentro. Não caiu uma aqui, por isso que eu ouviu um barulhinho. E a outra... É linda, né? O que é que acontece de ligar ele? A hora eu fiquei curiosa. Você já vai ver. Peraí, vamos lá. Que agonia. Ele ficou ali sentadinho na varanda até essas 8 horas. Pega um pouco. Mãe, liga pro voo. Falei. Ah, tá aqui a outra peça. Achei. Tá aqui no meio. Tá escondido aqui no meio. Tá escondido aqui no meio. Aí, então... Presta atenção como é que monta, depois... Presta atenção. E qualquer coisa, depois a pessoa sai se destilar. Entendeu como é que é, né? Sim. Essa trava aqui chega pra cá. E sai. Tá vendo? E aí... Pra cá. Pode ir pra um lado ou pro outro, de acordo com o posicionamento aqui e o tamanho. Tá? Uhum. Aqui é a regulagem de altura. Tá? Uhum. Quando você vai transforçar, só baixar ele todo. Ele tem uma travinha no final aqui. Tá vendo, ó? Tá. E aí, isso aqui vai pro meio e sai. Né? Ó. Soltou a travinha. Revolto. Vamos pular na mesa. Que avanço que teve a parte de... É. É. Que curto. Rapidinho. Esse aqui do notebook. Quando você tira ele, ó. Não se esqueça que tem que colocar de novo. Vai pra lá. Quando você tira ele, o importante desse daqui... Ó. E desse daqui. Dobrar, guardar pra cobrir quando for transportar, né? Iiii. Monitor de 24 polegadas gamer da OC. É. E aqui são os seus acessórios. Que depois, no vídeo lá, você vai ver como que eles foram desembalados. Como eles eram. Cadê uma facinha? Alguma coisa? Deixa eu ver se... É. Deixa eu pegar uma faca. O negócio não só vai estourar. É. Eu vou conseguir. Mas, já conseguiu. Então, ó. Eu separei todos os seus acessórios aí. O seu... O seu... O seu setup... É o setup... Todo Corsair. Se você não conhece a marca Corsair... Isso daqui tem LED? Tem. Tem LED. Isso é um teclado game mecânico, tá? Então, digamos... Eu nunca tive teclado assim. Digamos que... Olha o peso. Ah, não. Meu Deus. Ele é de alumínio reforçado. Nossa, é. Ah, não. Meu sonho era... E ele já tá feito à disposição dos cabos, tá vendo? Já tá feito à distância que você vai usar. Eu já deixei tudo presinho. É. Pra já ficar mais prático. Esse daqui deve ter LED. Hã? Esse daqui deve ter certo. Tem. Tem LED. Ele acende em vermelho e movimenta o LED ainda. Vai embora. Nossa, Gu. Que lindo! E esse aqui também é um mouse RGB também da Corsair. Nossa, eu vou utilizar esses botões muito. Aí, ó. Pra jogar Fat Night no console. Nossa. Ó, que jogada boa. Bom demais. Lindo, né? Lindo. Esse daqui é o adaptadorzinho que eu te falei. Que a gente vai usar ali pra alimentar a base de... De... De ventilação. Pra não precisar usar o USB. Sim. Ah, vou deixar ele direto aqui. É. Teclado mecânico. Esse da... Game. Não sabia que eu não era isso. Eu sabia que eu não era isso. E esse seu mousepad. Eu fiz dessa forma. Pra ficar prático. Pois eu já tinha... Medido a distância. E preso. Como seria organizado na mesa. Tá vendo? Que já sobrou o tanto de fio suficiente pra você cor. Sua mousepad aqui. Isso. E utilizar com o teclado. Tá vendo? Ó. Uhum. Já tá numa boa distância. Entendeu? Agora... Essa... Tá bom. Entendeu? Tira aí então as coisas. Tira aqui. Tira aqui. E todos os seus manuais. Todos estão aqui dentro. Tá? E esse daqui são dois adesivos aí. Pra você colar um onde você quiser. E o outro é atrás do teclado. Vê lá Marisa. Vê lá Marisa. Vê lá Marisa. Entendi. Nos outros... Nos outros itens eu já colei. Vê lá Marisa. Vê lá Marisa. Vê lá Marisa. Vê lá Marisa. Tchau.